O projeto de lei complementar número 4.018 barra 2023 de autoria do executivo de Ponte Nova traz propostas de mudanças na legislação do município em relação ao controle de sons e ruídos em bares e outros estabelecimentos comerciais. De acordo com o município, a demanda surgiu a partir de um inquérito do Ministério Público aberto após denúncias recebidas pela ouvidoria da Câmara de Ponte Nova e encaminhadas ao MP. Essa demanda surgiu com a instauração de um inquérito civil. Ele é do ano de 2021, mediante uma denúncia na ouvidoria da Câmara. Então, a partir do momento que foi encaminhado para o Ministério Público, foi instaurado um inquérito civil em março de 2021. Desde março de 2021, a gente tem feito várias reuniões lá junto ao Ministério Público no intuito de tentar resolver o problema junto à população e junto aos empresários para a gente chegar num senso comum de uma forma que não prejudique a população e também os empresários. De acordo com a legislação atual, apresentações musicais realizadas em calçadas e áreas externas dos estabelecimentos não são permitidas. A alteração proposta pelo município vai regularizar isso, mas estabelecendo um horário limite para a duração das apresentações, que será às 23 horas. A legislação hoje em vigor, ela determina, no artigo 244, que os estabelecimentos comerciais têm que conter o ruído dentro de sua estrutura física. Da forma que está a legislação hoje, eu não consigo ter uma música ao vivo na parte externa do estabelecimento. Então, todos os estabelecimentos teriam que colocar dentro da sua estrutura física de forma que esse ruído não possa passar para a parte externa. Então, a gente pega aí dos estabelecimentos comerciais hoje, quase que 60% não conseguem manter esse ruído dentro da sua estrutura física. Então, a gente tentou ajustar aí, delimitando um certo horário de exposição de música ao vivo, de trabalho artístico. Vendo as outras legislações dos outros municípios, a gente tentou ajustar para uma realidade hoje mais concreta dentro da demanda do município. De acordo com o Daniel, alguns estabelecimentos com maior número de denúncias foram chamados à prefeitura e assinaram um termo de ajustamento de conduta com o município. A gente deu um prazo aí para os estabelecimentos se ajustarem também. Não é uma coisa que, ah, começou hoje, já de imediato a gente vai, já tem o que ajustar. Não, você vai ter um período aí de ajustes. Todos os estabelecimentos comerciais que vieram aqui, todos entenderam, foram muito soliços, assinaram os taques aqui com o município. Atualmente, o projeto tramita na Câmara de Ponte Nova. O Legislativo, por meio da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, solicitou que fosse aberto um período de consulta pública, para que a comunidade pudesse contribuir com sugestões. Esse prazo já terminou e foram, ao todo, cerca de 30 participações. A população criticou muito em relação à fiscalização e quanto à aplicação também da legislação atual. A gente sabe que não basta ter apenas uma lei, é necessário que ela seja efetivamente aplicada, que haja efetiva fiscalização, que o município tenha os equipamentos necessários, o pessoal capacitado e firme até uma parceria com a Polícia Militar, se for necessário, para que aquilo que está posto na legislação seja, de fato, aplicado, para que a população tenha sossego e possa, tanto os estabelecimentos, trabalhar, gerar emprego, renda e divertimento, como também a população, principalmente os moradores, possam ter o sossego e o bem-estar. E agora, as sugestões da população serão encaminhadas para as comissões e os vereadores poderão apresentar emendas, se acharem necessárias, considerando a manifestação, as críticas, sugestões, reclamações que a população apresentou na consulta pública. Legenda Adriana Zanotto